Bolsonaro, o que me comove e me preocupa é o coração das pessoas sempre. E eu acredito que você, como qualquer um de nós, quando é ofendido, agredido, ou quando mentem a teu respeito, você deve ter o teu coração chorando. E eu pergunto, o que é que tem te incomodado nessa tua caminhada em direção à necessidade e à vontade popular? O problema, Ronaldo, é o seguinte, quando você começa a aparecer, nós chegamos praticamente nos dois dígitos de intenção de votos, o pessoal que está no poder, que está ali no terreno, eles ficam preocupados e tentam te atingir. Mas me atingir como? Só pode ser com calúnia, porque eu não dou oportunidade para eles, eu tenho uma vida familiar tranquila, tenho a consciência tranquila. Eu nunca vendi meu voto nos meus quase 30 anos de vida pública. E as calúnias pesam, essa última agora de nazismo aqui, pesa, é chata, é duro isso aí, porque tem gente que acredita. A questão do racismo também, eu fiquei três anos respondendo para o racismo, o Supremo Tribunal Federal, naquele caso, a Preta Gil, onde simplesmente a pergunta foi feita para mim numa laptop, e eu respondi a Preta Gil. A pergunta era, como você se comportaria se seu filho namorasse com um gay? E eu respondi, e daí botaram a pergunta se meu filho me relacionasse com negra. E logicamente muita gente acreditou naquilo, e eu sofri muito, que eu tenho amigos negros por aí. O meu próprio sogro é Paulo Negão, ele é uma mistura de português e de branco com negro, e ele é casado com uma branca, e eu sou casado com a filha dele. Eu até costumo dizer, a minha filha vai ser cotista, não é justo isso, pelo meu poder aquisitivo. Mas vai ser, que a lei de cotas fala apenas da questão da descendência. Então essas calúnias doem, pesam, como por exemplo, há pouco tempo disseram que eu defendo que mulher ganha menos do que homem. Pô, pelo amor de Deus, me aponte o áudio sobre isso aí, não aparece. Os caras botam uma mentira no jornalé qualquer no fim do mundo, e daí repercutem. Pô, pelo amor de Deus.